e aí galera do canal beleza tá pescando aqui na isquinha artificial que na lagoa aqui aí entra um tucunaré vou mostrar para vocês o tanto que o bicho é bonito galera só que eu vou soltar ele que ele é pequeno ainda sabe ó ó aqui pra vocês verem galera olha a isquinha top que ele entrou olha o bicho tem um espingol tilapia galera entrou nesse aí aqui que linda vai tirar isso aqui da boca dele aqui ó que é matadeira galera essa isca olha aqui eu comprei lá no mundo do animal lá perto da pai e aí você vê pode ir lá que tem mais galera isso que lá ó tem umas esquinhas dessa aqui lá barato essa isca aqui ó aqui fugiu galera olha nossa não trouxe o alicate de um gato só ele choritou o zanzol mesmo zanzol parece uma aguia galera né e aí e aí Aí galera Consegui soltar aqui Nossa Esse esquema é uma tadeira Entrou, ferrou Como ela é pequena E essa zona já é muito reforçada Tem que tirar aqui para não machucar o peixe Que galera Que doideira Olha que lindo Olha galera Que lindo Olha aí Bonito né galera Esquinha top Vou soltar aí Porque ele é pequeno ainda Esse aqui eu vou soltar Filmar a soltura dele Para vocês verem galera Foi embora Então é isso aí galera Se inscreve no canal e deixe seu like Enquanto vocês pegam esses pequenininhos na isca Assim vocês soltam Viu galera É isso aí então Tchau tchau Deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Vamos pescar consciente aí galera E aí Tchau